Essa mulher vive uma situação de hipermaternidade, então ela para a cadeia, tudo que ela estava fazendo, escola, trabalho, tudo isso para e ela passa a cuidar 24 horas por dia do filho. E a partir do momento em que ela cumpre seis meses com o filho e ela deve continuar na prisão, o filho é tirado dela da noite para o dia. Então ela vive uma situação de hipermaternidade, de ser mãe 24 horas por dia, para uma situação de arrancarem o filho dela subitamente e ela não poder mais cumprir esse papel que ela estava cumprindo há seis meses. Legenda por Sônia Ruberti